Oi, oi família L&M, oi, oi, Katia Rê, oi, vídeo novo no ar e hoje é um daqueles que eu particularmente adoro fazer, sei que tem muita gente que se amarra, então bora logo pra abertura, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, já vai deixando aquele joinha, não pula o anúncio, Deus tá vendo você aí pulando o anúncio, viu? Solta a abertura, Katia. Agora sim, sem enrolação, a gente já tá em outubro de 2021 e eu sei que tem gente aí que já deve estar se questionando o porquê da gente ainda não ter trazido pra cá pro canal o tema The World Generation Key Season 2 Pois é, altos babados a serem discutidos, mas... Que tal dessa vez a gente fazer um pouquinho diferente? No vídeo do ano passado, que é esse aí que vocês estão vendo comigo com os cabelos ao vento devido ao calor da época e que ficará disponível aqui no link da descrição do vídeo pra quem quiser rever, nós falamos da série no geral, porém que tal agora dessa vez a gente focar nos casais lésbicos principais da história? Eu tinha certeza que vocês iam gostar, eu particularmente já tenho o meu favorito, a Katia Ri também já tem o dela, né amor? Isso aí! Só que a gente não vai falar assim, só vamos adiantar que não é o mesmo, não é o mesmo de forma nenhuma, então nos próximos três vídeos, exatamente três vídeos, vocês vão poder assistir e decidir que escolheu de vocês também. E aí, prontas pra isso? Bora ver quantas opiniões mais se dividem ou se vocês concordam com a nossa? Nos comentários a gente vai discutindo a respeito. Começando! Sophie e Danny Levando em consideração que essas duas fecharam a temporada anterior e abriram a atual, não poderíamos não fazer as honras com elas, certo? Pra quem lembra ou não, o casal protagonizou a cena mais, digamos, agoniante da season one, quando Sophia corria eufórica pelo aeroporto rumo aos braços de seu verdadeiro amor, ou, pelo menos, rumo aos braços daquela que havia escolhido, Já que tanto a noiva quanto a melhor amiga, barra inesperada nova paixão e dor de cabeça, a aguardavam ansiosas em pontos diferentes para destinos opostos A gata correu, correu, correu e por fim foi parar em seu jantar pré-casamento, claro que não literalmente nessa ordem O fato é que a maravilhosa Danny saiu na frente na disputa por seu coração, e para a alegria do nosso, após tanta montanha russa e inseguranças, lá estavam, emocionadas, prestes a subirem ao altar juntinhas as duas Sof e Danny vivem aquele tipo de relacionamento que todas nós conhecemos bem, onde nitidamente há amor, porém, não sendo bastante para resolver todo o resto E qual seria o resto? 1. Sobra personalidade e falta entendimento 2. Infelizmente, a diferença de origens existente pesa e pesa feio em certos instantes E 3. Como seguir adiante, trazendo na bagagem o fardo de uma traição? Porque sim, houve uma traição, e adivinha de que lado partiu? Finley e Sophie O que dizer dessa relação? Bom, vamos por partes Inicialmente se tratava apenas de um dos maiores e mais admiráveis exemplos de ligação fraternal da trama Tipo quase irmãs separadas no berço mesmo Que moravam no mesmo lugar, trabalhavam no mesmo lugar Mó fofinho, no entanto, quase é quase, né amores? E a carne real falou mais alto que o sangue fictício Papo vai, papo vem, e acabou rolando Ou se acabou Mesmo após ter tido a mão perdida por sua companheira de anos em casamento Sophie vacilou, e com o vacilo veio a culpa, o arrependimento Abrir ou não abrir o jogo com a futura esposa? Eis a questão Vocês abririam? Bom, antes que a moça pudesse tomar coragem de decidir Tomaram no lugar dela E adivinha só, quem foi que fez isso? Finley, a própria E o maior problema é o momento optado pela loira totalmente sem noção Talvez ela tenha idealizado uma cena digna de filme da sessão da tarde Onde se declararia e por fim arrastaria sua amada igreja fora Sobre a pausas e lágrimas Mas, decididamente, não foi o que aconteceu Não foi de jeito nenhum Complexo, hein? E a pergunta que não quer calar é E se fosse contigo aí em casa, hein? Como é que você sairia dessa situação? Qual situação, na verdade, você acha que é a pior? A da Dani, que foi traída e descobriu no dia do casamento E na hora do casamento A da Sophie, que traiu e foi desmascarada na hora do casamento Na frente de todo mundo Ou a da Philly, que teve a maior cara de pau Achando que ia sair de lá, tipo, com a nuiva nas costas E acabou saindo com um belo soco na cara E aí, você reache o quê? Qual a situação pior? A da Sophie A da Sophie? Você sofreria mais na situação da sua mãe? Eu acho que sim Eu acho, na minha opinião Que a pior situação é da Philly Se bem que ela soco e se sairia muito bem Eu acho que no lugar dela eu não faria diferente Ouviu, né? Eu não faria diferente Só que, quer dizer, eu faria sim uma coisa diferente Ao invés de bater na amiga que pegou a noiva Eu bateria na amiga e na noiva que me traiu Desaricórdia E você aí em casa faria o quê? Faria exatamente o quê? Você agiria com uma pena? Você sairia correndo, chorando? Você faria o quê no lugar da Sophie? Comenta aqui embaixo Comenta o que você achou desse vídeo Comenta se você curtiu esse vídeo Lembrando que Serão três vídeos Essa é a parte um Logo, logo virão a parte dois A parte três E outros casais que a gente vai comentar aqui Gente, muito casal Muito babado Gritaria e confusão Então, comenta aqui embaixo o que você achou Já vai comentando Já vai adiantando os casais que você curtiu Espero que você tenha gostado do vídeo Fica atento que a qualquer momento Vem as outras partes, tá? No mais é isso Beijo meu Beijo da Katia Rê Beijo Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E comentem aqui embaixo A gente vai se falando Tchau 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 Tchau